Hoje, acho que como que é envolvido que o Antônio vai ter mesmo todo o X-Men que pode já participar das equipes. Esse vídeo já está saindo bem, já faz bem bom tempo já. Tem algumas vidas que foram atualizadas ontem, hoje. Estou dando agora nessa aqui na segunda-feira, dia 13, dia do Rock. Ameaçada é minha avó. O que eu vou fazer? É o vídeo hoje de quem? Dele. Ela já jubileu. O nome dela é Jubileu Dream. Ela foi criada por Chris Kaksir. A reivindicação foi em X-Men 244 de Março de 89. Pessoal, nasceu em K-Sem-Burv-Harlis. Negante rico, sem lhe dar da pública. Os jogos, a volta aos juízes dos shoppings, com seus pais, a gente tem nato, pegando dois manos do Guilherme. Também pediu sua fortuna na bolsa de valores. E... Aí, galera. Sem lugar para viver, jubileu vô enviado em uma instituição para menores de loja de Londres. Takao, fugiu, escondeu, parece escolher o shopping, bando com indo para sobreviver, descobriu que tinha bodeis. A gente... Semanares foram de um x-x com dedos. Passou a se receber. O ex-pós, os visitantes ganharem dinheiro. Primeiramente, os segurosos do lugar e a sua vez por sala. O negócio de caçador de montante parece ser captado pelo jubileu vô enviado por X-Men. Primeiro do X-Men na época, o maior cristão, psiloc, tempestade e vampir. Entre eles tem a origem da tempestade, que estava no shopping ligada por os salvadores. E o jubileu seguiu por um portal. Ela se uniu ao X-Men e ela... Pessoal, a determinidade dela é energia batimática e telepática. Ela é imunidade a ataques telepáticos. Com outras mídias. Ela é uma das meninas principais da animação da X-Men dos anos 90. Que ela... Logo em um episódio... Acontece. A animação acontece por causa dela. Por quê? Por quê? Ela... Lembra bem que ela... Eu tinha um episódio de DVD. É piada mesmo. Eu assistia. Que eu achei ótimo. Eu é difícil de achar. E ele... Ela participava da animação. Ela lembra muito bem que ela participava bem. Eu vim em cima do Bacu e... E também teve rechazão X. Que é um telefilme. X-Men Evolute aparece. Tá com algumas imagens. Filmes da parte do X-Men 1. X-Men Apocalipse 2. X-Men Confuto Final. X-Men Apocalipse 2. Outras cenas. Que eu gostei muito de jogos Marvel vs Capcom. Cust of the Super Heroes. X-Men Legends. Marvel vs Infinite. Marvel vs Super Heroes. Marvel vs Z-Cast. Galera. Esse vídeo aqui vai dar muitas views. Tomara, né? Pessoal. É que... Acho que o levo é uma no X-Men. Então... Todos os mutantes. Eu tenho vídeo de origem. Mesmo só aquele... Faquinho que ninguém conhece. Já vem com a vida em cima da Lopina. Já vem da... Já o mancho solar da gavada. Novos mutantes. Sabem... Pessoal. Tem que pedir pra vocês deixarem o like? Você quer ver o nome? Até que tu pediu um pouco, tá? Eu tô trazendo, pessoal. Todo dia. Agora... Segunda fez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.